E finalmente eu vim conhecer a área 51 brasileira, São Tomé das Letras. Um lugar místico com muitas lendas, inclusive lendas sobrenaturais. Eu vou te mostrar, claro, os principais pontos, mas eu também vou te mostrar alguns lugares sobrenaturais e assombrados que pouca gente conhece. Olha isso aqui, são sepulturas fora do cemitério. Antigamente acreditava-se que quanto mais perto da igreja for sepultado, mais próximo de Deus você estará para a eternidade. Não é incrível? São três sepulturas que ficam bem na porta da igreja matriz aqui de São Tomé. E eram de pessoas muito ricas na época, está vendo aqui, 1883, foi quando faleceu. Então você vê que são três sepulturas, essa é a primeira, essa aqui bem de frente com a porta é a segunda e essa daqui é a terceira. Três sepulturas fora do cemitério, bem em frente à igreja matriz aqui de São Tomé. Aqui ao lado da igreja também tem mais sepulturas. Essa pedra branca aqui é uma que está mais perto ali da igreja. Faleceu em 1910, dois anos antes do Titanic afundar. Estão fora da área do cemitério, porque o cemitério está aqui, bem atrás da gente, bem ao lado da matriz. Está vendo? Bem ao lado da matriz. Então a gente tem sepulturas fora da área do cemitério. Agora a gente entra aqui no cemitério. E tem uma lenda por aqui, viu? Dizem que o morador aqui de São Tomé conseguiu fotografar um lobisomem dentro do cemitério. O Daniel é guia aqui. E aí, Daniel, Xará? Você estava me explicando quem que tirou a foto aqui? Foi o Zamba. Zamba, ele é morador daqui. Ele é guia também. E aí ele tirou uma foto, era quaresma, pelo que eu lembro da história. Como se fosse de uma criatura que lembra um lobisomem e mais ou menos dessa distância aqui. Então atrás dessa daqui, mais ou menos o lobisomem está aqui. Vamos dar uma olhada na foto e a gente vai lá para mostrar onde que é. E essa é a foto, consegue ver ali? É como se fosse uma criatura alta, grande, robusta, em cima das sepulturas, olhando diretamente para a lua. Está vendo? Era mais ou menos aqui. Porque na verdade você contou que os túmulos, eles são, geralmente são pequenos assim, né, Daniel? E aí eles vão subindo, vai aumentando, porque o pessoal vai morrendo. E aí provavelmente o lobisomem foi visto nessa região aqui, né? Bom, mais ou menos aqui então ele estava. E a foto foi tirada. Ali, ó. De lá do muro, mais ou menos, depois daquelas lápidas ali. Bom, agora o Daniel me trouxe aqui. Essa é a escadaria, né, Daniel? Para a pirâmide. Nessa trilha de pedra aqui a gente chega na pirâmide, né? Você me explicou que a dona de um dos donos, ela construiu segundo o quê? Ela fez baseada na constelação de escorpião, né? Depois a gente, vindo de cima, a gente consegue ver a cauda do escorpião. É a rampa que a gente vai, que dá acesso ao topo do telhado da pirâmide. Entendi. Ali em cima para mim está parecendo a casa da bruxa de Blair. Eu, para mim, tudo é terror. Bora lá conhecer a casa da pirâmide, então, aqui em São Tomé. Ô, gente, que coisa incrível. Meu Deus, Daniel. E olha que incrível essa casa de pedra conhecida como pirâmide aqui em São Tomé das Letras. E muitos turistas vêm de diversos lugares do Brasil e do mundo para meditar no topo dessa casa. Porque, segundo a lenda, aqui é um dos pontos energéticos mais fortes aqui de São Tomé das Letras. Nesse momento, eu estou bem no topo aqui da casa de pedra que eu mostrei para vocês. Dá para ver, ó, 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 ó. Reza a lenda, né? Que nesse ponto que eu estou, quando a constelação de escorpião passa, gera uma energia incrível exatamente nesse ponto que eu estou parado aqui e me equilibrando para tentar gravar para vocês. Mas é bem seguro, todo mundo sobe aqui e é um ponto muito forte, energeticamente falando, aqui em São Tomé das Letras, Minas Gerais. E aqui no Parque Antônio Rosa, em São Tomé, tem uma parte aqui que tem essas pedras e tem uma lenda aqui que é incrível. É o seguinte, você percebe que tem as pedrinhas e tem umas construções, deixa eu ver se eu mostro, umas mini construções que as pessoas vêm e fazem. Por exemplo, essa daqui, ó. Tá vendo aqui? Tem umas pedrinhas. Isso aqui foi alguém que fez, possivelmente, foi alguém que fez. E quando a pessoa estava construindo essa... Ó, aqui tem outra. Colocando pedra sobre pedra, essa pequena edificação. Ela estava fazendo um pedido. Reza a lenda que eu venho aqui, eu vou destruir o dela para o pedido dela se concretizar e vou construir o meu. E quando outra pessoa vier, por exemplo, eu construo o meu aqui. E quando outra pessoa vier, ela vai destruir o meu e o meu desejo vai ser realizado. Vamos realizar o desejo de alguém? Então eu vou destruir essa aqui que eu vi. Daniel que me contou essa lenda. É só... Eu posso destruir mesmo, né? Pode. A vontade. Ajuda a concretizar. Então, Daniel, ó. Então eu vou ajudar a concretizar se você que construiu essa... Destruir a sua para realizar o teu desejo. E eu vou construir o meu aqui, ó. Vamos fazer o meu. Vou fazer o meu. E eu tenho que colocar, canalizar todas as minhas energias nessa construçãozinha que eu estou fazendo aqui. Gente, são tantos pedidos que eu nem sei o que eu peço aqui. E eu vou deixar a minha aqui, já fiz o meu pedido. E quando alguém vier e destruir o meu, o meu pedido vai ser realizado. Mas se você reparar, tem várias dessas construçõezinhas. Só que como eu já destruí uma, eu não posso destruir outra. Mas olha essa aqui, ó. A pessoa realmente estava decidida a pedir algo, a querer algo. Ela queria muito algo. Ela construiu uma piramidizinha aqui. Uma curiosidade para o pessoal que vem aqui em São Tomé das Letras, vocês conseguem ver a silhueta da bruxa aqui nessa que é a chamada Pedra da Bruxa por conta disso. Só que muita gente não se dá conta de que ao lado da Pedra da Bruxa, aqui onde eu estou, tem um disco voador petrificado. Consegue ver? E aqui na trilha que a gente está indo para a Pedra da Bruxa, a Pedra da Bruxa está bem aqui atrás da gente. Tem uma casa abandonada chamada, chamada Casa da Criança. E escrito com letrinhas bem cursivas, né? Gente do céu! Dá para a gente ir lá, Daniel, para ver o que é? Vamos ver o que é. Oh my God! Vai você primeiro, eu vou primeiro e não volto, né? O Daniel vai na frente. Pedra da Bruxa está ali. Casa da Criança. Completamente abandonada. O que foi aqui, Daniel? Uma escolinha? Uma espécie de escolinha? Eu só não vou muito para lá porque eu não estou com roupa adequada. Estou de bermuda e cobra temos. E olha, o que o segundo que o Daniel me contou, certo, Daniel? Aqui era uma casa da criança, né? Como se fosse uma escolinha abandonada e tal, né? Olha os cachorros ali. E a gente está... Então a gente está bem embaixo... Eu tenho medo de cobra. A gente está bem embaixo da... Os cachorros. É, o cachorro do nada. A gente está bem embaixo da... Deixa eu ver o que tem aqui. Da... Ai, olha. Oh my God! Tem uma mesinha ali. Uma porta. Biblioteca Marcos de Almeida Jorge. Fechada? Trancada. E aqui a gente vai chegando, olha isso, na casa do Mirante. Que também dá para ver o pôr do sol daqui, né? Ó. E lá está a cidade. O Daniel está ali com o cachorrinho. O outro cachorrinho aqui. Incrível. Agora tem um novo guia aqui, ó. Como é o seu nome? Você pode falar o seu nome, por favor? Olha que cachorro lindo. Tudo bom? Nesse momento a igreja está tocando o sino. Dá para ver? Olha o zoom. O cemiteiro é onde a gente estava. O Daniel falou que chama aqui de Portal da Alma. E aí eu fui olhar ali, ó. Uma garrafa. Com uma mensagem dentro. Olha como São Tomé é mística mesmo. Aí eu até pensei em pegar para ler. Só que assim, não sei se eu estou a fim de cair. Bom, se bem que cair não vai, porque ali embaixo tem uma área. Mas olha, curiosidade. O que será que está escrito dentro daquela garrafa? Tem realmente um pergaminho ali dentro. Olha lá. Um pergaminho ali dentro de algo. Será que é um feitiço? A gente chegou em um ponto aqui, ó. Que ali tem o rosto de Jesus. Você consegue ver? Eu demorei para ver. Mas depois que eu vi, eu não consigo desver. Olha aqui, ó. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo. De longe dá para ver. Olhos. Está meio de lado. Como se fosse o cabelo dele. Olhos. O nariz. E a boca aqui, ó. Consegue ver? O rosto de Jesus aqui em São Tomé das Letras. Que incrível. Eu demorei para ver. Mas eu vi. Aqui, ó. O rosto dele está na tela. E uma das lendas aqui do Parque Antônio Rosa em São Tomé das Letras é que... Dá uma olhada nisso aqui, ó. Nesse super zoom. Está vendo um triângulo invertido aqui, ó. Dizem que ali é um portal. E aqui do lado tem um rosto de um leão. Que eu olhando agora direito parece um babuíno. Nossa, eu escutei tambores. Mas olha esse triângulo invertido. Dizem que é um portal aqui. Em São Tomé das Letras. Consegue ver? No passado, como em Sobradinho, que é uma região próxima aqui de São Tomé, não tinha cemitério, os corpos dos mortos que morriam lá em Sobradinho eram trazidos a cavalo por esse caminho que eu estou fazendo aqui, ó. Esse caminho todo rochoso. Claro que na época não era. Mas essa trilha é conhecida como trilha do defunto. E dizem que é um lugar um pouco assombrado aqui de São Tomé das Letras. Essa é a ladeira do amendoim. Ela começa pontualmente aqui. Está vindo um carro aqui. A gente vai fazer o teste, ó. Ele está vindo no carro. E aí depois ele vai, ele vai... O que que acontece? Ele vai desligar, Daniel? É isso? Isso. O carro desligado. Vamos ver. Ah, não. Ah, o pessoal veio testar mesmo aqui na ladeira do amendoim, está vendo? O carro desligado, ele volta sozinho. A gente vai visitar uma das grutas... Gruta do Carimbado. Gruta do Carimbado. Vamos lá então? Bora, bora. Vamos ver a gruta que dá acesso a Machu Picchu. Essa é a lenda que se conta dessa gruta aqui em São Tomé das Letras. Depois de muito subir aqui, chegamos à tão famosa Gruta do Carimbado, que é essa daqui, ó. Está interditada pelo exército. E as lendas em volta dessa gruta são muitas. Mas a principal lenda da Gruta do Carimbado, vem cá, é que aqui dentro existe um portal para Machu Picchu. Está totalmente trancada. Deixa eu olhar ali, ó. E como que era esse caminho? As pessoas entravam aí, geralmente, não? Aham. Iam lá para dentro dela. Para dentro dela, na verdade, é assim, ó. É um buraco que você entrava e vinha para baixo, né? Então, quando você chega ali, é uma entrada para baixo aqui, né? É tipo, vai, vai, vai lá para baixo. Isso. E hoje está dois cadeadão aqui. Interditada. É aqui, exatamente, que eles dizem que tem um portal para Machu Picchu. Isso. Será que é por isso que foi interditada? As companhias aéreas estavam perdendo muito passageiro. Porque acharam um atalho, né? E o nosso passeio termina aqui, onde tudo começou. A Gruta de São Tomé, que inclusive tem pintura rupestre em frente a ela. Reza a lenda que a verdadeira imagem de São Tomé foi encontrada por um escravizado dentro dessa gruta aí, ó. Há muitos e muitos anos atrás. É a nossa área 51 brasileira. Uma verdadeira cidade mágica e misteriosa, claro.